Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui tá um dia chuvoso, gostoso, fresquinho, maravilhoso. E hoje eu vim trazer pra vocês uma bolsinha de higiene bucal, que cabe escova, toalhinha... Meu cabelo tá caindo demais depois que eu tive covid. Só Jesus. Diz que é uma das sequelas, né? Aí amarrei hoje de rabo de cavalo. Bom, mas vamos continuar. A menina me encomendou uma bolsinha, ela mandou a foto pra mim, que ela retirou da internet, eu não vou colocar aqui, porque o outro artesã que fez pode dar algum problema. Mas a gente vai fazer junto. Esse modelinho eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer também. Já fiz o desenho ali, no papelzinho, e vou passar pra vocês, tá? Essa... Ela tem dois bolsinhos, um com zíper e o outro sem zíper, pra poder colocar escova, creme dental, fio dental, toalhinha, essas coisas assim. Então, vamos tentar pro vídeo não ficar muito grande, que a gente fica conversando muito, mas é muito bom conversar, né? E o vídeo acaba ficando grande, né, meus amores? Então, vamos lá, ó. É... Vou virar o vídeo, né? Virar a câmera, pra gente começar, tá bom? Vamos lá, então. Olha só. O tamanho não tem mistério. Eu fiz aqui. Vou abaixar um pouquinho o telefone. Aí. Olha só. Uma folha de ofício. Aqui a gente chama ofício, mas tem gente que chama papel chameque, se eu não me engano, folha 4. É uma folha de ofício, ó. Normal. É o tamanho, tá? Da bolsinha. Que dá 25 por 20. Aí, aqui, ó. Desse ladinho aqui, é onde a gente vai colocar o bolsinho com zíper. Ó, aqui será um zíper, tá? Ó. Aqui será um plástico cristal, olha. Tá aqui meu plástico cristal, que eu vou colocar o zíper, ó. E aqui, eu terei outro plástico cristal, olha. Já fiz também, ó. Que é onde vai colocar a toalhinha, tá? Então, vamos às medidas, ó. Aqui, eu vou usar o meu tecido, é, que eu tenho o metalado. Quem não tem o metalado, pode usar o... Ai, meu Deus, como que é o nome daquele? O acoplado, que ele também já vem com essa espuminha, porque aqui, ó, o tecido... O metalado, ele vem, ó, com o tecido principal, tá vendo? Vem com a manta, que a manta tá aqui, ó. E vem com o tecido de fundo, que aqui, no caso, é um TNT mais grossinho. Tá vendo? Então, ele já me dá toda a estrutura que eu preciso pra não colocar manta. E ele sai mais em conta também, porque eu não preciso de tanto trabalho. Quem não tem, vai usar um tecido principal, um tecido de forro e a manta. No tamanho de uma folha A4, ó. De ofício, folha de ofício, A4, ó. Eu cortei um pouquinho maior, por causa da gente refilar. Mas, ó, pode ser do mesminho tamanho, não tem problema. Porque aí, vai ser dobrada no meio. E aqui, a gente vai colocar dois botõezinhos. Então, vamos lá, olha. Vou precisar de dois tecidos na medida de 25. Cadê? 25, assim, ó. Por 20. Uma folha A4. Um pedaço de plástico cristal, pro bolsinho maior com zíper, de 25 por 12. Ó, ele tem 25 aqui. Ô, minto. 20, tá, gente? Deixa eu colocar o 20 aqui. Eu não sei onde eu coloquei minha caneta. Porque a folha tem 25 aqui. E não assim. Então, aqui é 20. Eu não sei onde eu coloquei minha caneta. Que eu perco toda hora. Eu devo ter ido lá, falar alguma coisa com o Rafa. E acabei deixando a caneta lá. Aqui, ó. Então, aqui, ó. É 20, ó. 20. Um plástico de 20 por 12, ó. Um plástico cristal. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. De 20 por 12. Um zíper. Olha aqui, de 20. Eu coloquei um pouquinho mais. Só pra... Mesmo se caso saiu por sol e a gente tem que colocar e não ficar difícil. E um plástico cristal. De 15 por 11. Que é pra colocar aqui. Tá vendo? Então, ó. Vamos lá. O que que agora eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar o meu tecido de forro. Se vocês forem fazer com dois tecidos e a manta, vocês vão separar. É, vem a amora. Já porque gosta de encher a paciência da gente, né? Sempre assim. É, um tecido de fundo. Vocês vão usar primeiro o tecido de forro. E vão deixar à parte o tecido principal e a manta. Aqui, eu vou usar os dois juntos, porque já tá certo. Eu não vou costurar, se eu não tiver assim, ou acoplado ou metalado. Eu for usar manta, eu vou só usar agora o tecido de forro. Pra poder pregar isso daqui. Né? Essas partes aqui. Agora, se eu já tiver... Se eu já tiver o... O metalado. Vai, amora. Vai, 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 vai. Vai, 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 passa. Se eu já tiver o metalado ou o acoplado, eu posso pregar junto. Porque eu não vou tirar aqui, tá? Olha só. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou lá na máquina, eu vou passar... O que a gente vai fazer nesse modelo aqui. Eu vou passar o viés aqui, desse lado. No plástico de 20 por 12. Vou passar o viés no lado do 20. Aqui, ó. Tá? E vou colocar o meu fecho. Meu zíper. Aqui, ó. Ok? Então, eu vou lá agora, ó. Eu vou fazer assim. Vou colocar o viés aqui. Pregando no meu zíper. Vou lá, mas como a gente não tem um modelinho, eu vou lá fazer junto com vocês. Ó, meus amores. Eu falei que eu ia fazer junto com vocês. Chegou. Mas, é... Eu não percebi que a câmera não... Eu não apertei pra gravar, né? Sempre umas doideiras assim acontece. Mas aí, o que que eu já fiz? Olha. Eu peguei o meu... Peraí. Ai, Jesus. Vai, amor. Amora enchendo aqui de novo. Passando debaixo da linha. Agarrando a linha. Pegando a linha. E passando. E tirando. Os bichinhos são os amores na vida da gente. Né, gente? Que é a tua obra de Deus. E a gente... Se a gente pegou pra cuidar, a gente tem que cuidar, né? Aqui, ó. Eu fiz assim. Eu peguei. Vou chegar. Mais pra cá um pouquinho. Eu peguei o plástico, ó. Do lado... Do plástico do 20 por 12. E do lado do 20, eu passei o viés, ó. Olha aqui. Igual eu passo sempre, ó. Vendo? Aqui. Deixa eu ver. Ó. Aí, depois eu peguei o meu zíper. E tô costurando, ó. Tá vendo? O plástico. Ó. O plástico. No zíper. Olha só. Então, eu vou terminar de costurar agora, porque eu parei e vi que a câmera... Eu vi que a câmera não tava gravando. Aí, parei. Pra mostrar. Tá? Tá? Olha só. Vou tirar essa linha aqui. Então, agora, já está, ó. O meu plástico. No 20. Grudado, né? Já prendi no meu zíper. Tá aqui, ó. Agora, eu vou pegar o plástico menor, ó. O plástico menor. Plástico menor de 15 por 11. E no 15 aqui, ó. No 15, no lado maior. Eu vou colocar o viés. Então, já vou colocar aqui junto com vocês. E depois, a gente vai lá fazer a montagem de como vai ficar. Vai ser rápido. Rápido, ó. Rápido, essa peça. Aí. Aqui, ó. Do lado maior. Agora, nós vamos lá do outro lado. Que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a montagem. Vou dar um pause aqui. Espero depois apertar pra gravar. Ai, tá gravando. Apertei pra gravar. A afa, né? A gente esquece, ó. Então, aqui agora, eu vou pegar o meu forro. Tá aqui, ó. O meu forro. Né? Ó, vou colocar pra cá. Pra dar pra ver. E agora, eu vou fazer a montagem de como eu vou pregar o meu... Ó, vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar os alfinetes aqui. Primeira parte, ó. Vou colocar mais pra cá, só pra vocês verem. É essa parte daqui, ó. Tá? Ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar os alfinetes bem na ponta, porque não tem perigo. Né? Porque na ponta não vai furar, ó. Tá dando pra ver? Deixa eu ver, tá? Já mostro também pra vocês. Na ponta não vai dar pra furar. Não vai dar pra aparecer, né? Lógico, ó. Aqui também, ó. Vou colocar aqui nesse pedacinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? E esse pedaço aqui é aqui, ó. Por baixo, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu vou colocar também os alfinetes pra segurar. Deixa eu virar assim. Aqui eu vou, assim. Aqui. Vou colocar uns alfinetes aqui também pra segurar. Ó. Porque a gente não pode furar no meio do plástico, né, pessoal? Mas aqui, peraí, deixa eu chegar pra cá um pouquinho que não entrou ali de baixo. Ó. Aqui. A gente não pode, ó. Não tá dando pra ver. A gente não pode furar no meio do plástico. Então, eu vou fazer bem na beiradinha, onde vai passar o viés. Porque aí, não tem... Ah, tá aqui. Não tem problema, né? Ó. Aqui, eu vou chegar um pouquinho mais pra lá. Porque dá pra chegar, ó. Assim. Porque aqui não pegou o plástico, ó. Alfinete aqui no chão. Tá dando pra ver, né? Então, vamos lá. Ó. Na hora que você chegou, eu passo o plástico. Aí. Agora, aqui, já tá praticamente a nossa bolsinha, ó. Tá vendo? Já fiz a montagem. E aqui que eu vou passar agora, ó. Um viés, ó. Na hora que eu passar esse viés aqui, ó. Deixa eu chegar pra cá. Ó. Vou passar esse viés aqui. Deixa eu... Vou passar esse viés aqui. E aí, eu já vou prender o zíper na bolsinha. Ó. Tá vendo? Fazer assim, ó. Ó. Eu já vou prender o zíper na bolsinha. E eu já vou prender o plástico de baixo também, ó. Eu já vou até cortar aqui. Ai, perdão. Porque o viés tá na rodinha e tá atrapalhando. Ó. Vou fazer isso daqui, ó. E aí. Ó lá. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou passar uma costura rente aqui. E outra ali. Posso até colocar... Um alfinete aqui. Ó. Pra segurar. Tá vendo? E outra aqui. Pra eu ir lá passar. Sem me dar... Dor de cabeça, ó. Ó. Viu? Olha só. É assim que vai ficar, ó. Aqui, eu coloco a toalhinha. E aqui, eu abro, né? Pra colocar o creme dental e as outras coisas. Então, vamos lá pra máquina agora. Que eu vou passar duas costuras, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo que aqui tá duas costuras, ó. Vou passar aqui também. No começo e no final. Então, eu vou parar o vídeo. Pra ir lá pra colocar. Pra não ficar grande. Porque eu acho que agora já deu pra entender. Né? Ó. Aqui, como que faz, ó. Tá vendo? Que ficou já prontinho. Então, eu vou pra lá. Vou passar e já venho pra mostrar pra vocês o final. Olha só. Fui lá na máquina. Passei aqui, ó. As duas costuras, ó. Então, o meu zíper tá certinho, ó. Tá vendo? Passei uma costura de segurança. Porque o plástico é mais difícil da gente lidar. Ele pode... Ele pode, não. Ele pode escorregar. Aqui, eu tive até que desmanchar a costura de segurança. Porque escorregou. Então, agora, olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido principal. Se eu não tivesse o metalado ou o acoplado. Agora, eu colocaria aqui, ó. O tecido principal com a manta. Já passadinha. Né? Porque aí, a manta ia grudar aqui. Tá? Porque, olha só. Se a gente costurar no tecido principal, tudo junto, olha que feio que fica, né? Então, a gente não quer isso. E a manta, eu acho pior costurar com a manta, assim. Por isso que eu preferiria só costurar no tecido de fundo. Mas, quem tem essa facilidade, né? Pode fazer também. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. E vamos colocar uns alfinetes, né? Pra gente poder refilar, ó. Colocar o alfinete em volta dele, do meu trabalho todinho. Lembrando que é onde tem plástico. A gente coloca bem na pontinha. Vou colocar em cima da costura de segurança, ó. Porque eu já dei a costura. Né? Ó. Então, agora, eu vou fazer isso toda a volta. E depois, eu vou refilar. E já trago pra vocês verem. Ó, tá refiladinho. Olha só. Vendo? Colocar assim, porque a câmera tá mais perto. Ó. Vendo? Refiladinho. Depois que a gente refila, a gente sempre mede assim, tá, gente? Ó. Medir as pontas, pra ver se tá ponta com ponta, ó. Tá pontinha com pontinha. Vendo? Ó. Pontinha com pontinha. E medir assim também, pontinha com pontinha, ó. Tá tudo certinho, ó. Tá tudo certinho? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o viés. E nós vamos passar o viés todinho em volta. Eu começo sempre da beiradinha aqui, né? Todo mundo já sabe. Ó. Começando pela... Vinho com o viés. E começo da beirada aqui, ó. Ó. Então, eu vou lá pra máquina, eu vou passar o viés todinho em volta da minha peça. E já trago pra vocês verem. Porque é só isso, e a nossa peça já tá prontinha. Tá bom, meus amores? Vou lá rapidinho pra passar o viés. Olha só, meus amores, ó. Prontinho. Já coloquei até o botão. Olha como que ficou. Uma gracinha, os cantinhos. Ó. Botão batidinho. Ó. Aí, agora é aqui, né, ó. Pra colocar escova, ó. Cabe até uma máscara. E aqui desse lado é a... Deixa eu tentar dobrar a toalha. Essa toalha aqui é grande pra aqui. Mas aí, a pessoa, né, coloca menor. Ou dobra menor. Nem ficou também tão grande, ó. Só dobrar menor a toalha também. Ó. Ó. Olha que gracinho. Vocês gostaram? Eu achei lindinho. Super fácil de fazer, viu? Rapidinho. Pensei que ia demorar bastante. Não ia. Não demorou. O jeitinho que ela mandou. Ó. A foto. Eu amo quando eu tenho coisas pra fazer junto com vocês. Porque a gente tá passando, como eu já falei, uma situação muito complicada com esse negócio de pandemia. E não dá pra gente ficar gastando, inventando moda e deixando peça aqui, né? Sem vender. Pra gente poder ficar fazendo, ó. Tá vendo? Show de bola, né? Então, ó. Pecinha. Prontinha. Prontinha. E tá aqui. Olha só. É... Eu amei. E como a gente... Como eu falei, pra gente ficar fazendo algumas pecinhas assim pra ensinar e ficar deixando aqui sem ter encomenda, sem ter previsão de vendas, é muito difícil. A gente tá vivendo um momento muito complexo. Eu juro pra vocês que eu pensei que esse ano a gente já não ia falar, nem falar em pandemia, assim, né? Falar como algo do passado e não como algo que tá ainda acontecendo. Eu tava conversando com uma amiga enfermeira. Ela me disse que esse uso da máscara, pelo que eles tão vendo dentro dos hospitais, será o resto da vida. Máscara, álcool em gel e essas coisas assim. E pra falar a verdade, eu morro de pena das crianças. Porque eu vejo o Rafa, vai pra escola de máscara, faz educação física, gente, de máscara. É o UO. Eu acho, assim, a educação física é uma disciplina necessária, porque também é além de ajudar a mente, o corpo, tudo. Ótimo, mas pensa, fazer de máscara, o suor. Quando ele tem educação física, a máscara vem pingando o suor, porque criança corre mesmo, né? É, todo jeito. Eles não tão tendo recreio, assim, pra pátio. Vai apenas no refeitório, faz o seu lanche e volta pras salas. Mas a educação física tem. E é muito complexo. Nossa, eu fico com pena mesmo das crianças. A gente entende um pouco, mas as crianças pensam que tá super difícil, né? E aqui, deixa eu mostrar pra vocês uma toalhinha que eu fiz. Essa daqui, né? Essa daqui eu fiz com ponto cruz, né? E aqui é bordado a máquina. Aí, teve uma das meninas que me pediu pra fazer um vídeo como que eu faço a letra, né? Sem ser ponto cruz. Bordado a máquina, mas com a bola, assim. Porque aqui, eu não coloquei em cima o desenho. Mas quando a gente faz diretamente na máquina, porque o meu ponto cruz é feito à mão. Esse é a mão, não é a máquina, não. A mão tá certinho atrás, ó. E é só a bolinha que é bordada. Aí, eu vou fazer um vídeo, tá, pessoal? Tá, meninas que bordam aí, que tem máquina de bordar? Que me pediu pra fazer, né? Ensinando essa montagem. Fazer o nome com o desenho, assim, por cima das letras. Aí, eu vou fazer um vídeo ainda, porque eu ainda não consegui. Bom, gente, então vamos ao nosso versículo, porque eu acho que o vídeo já ficou enorme. Vamos lá ao nosso versículo? Hoje, eu escolhi, que eu estava lendo, Efésios 3, 20. Que diz assim, é, Efésios 3, 20. Que diz assim, aquele que pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. E ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele disse essa passagem. E é muito interessante, porque se a gente parar pra pensar, ó, aquele que pela virtude que opera em nós, quem que opera em nós? Cristo. Pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos ou imaginamos. Então, se a gente parar pra pensar, Deus é infinitamente mais. Ele pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pedir na nossa vida. Basta a gente crer que Deus é Deus do impossível, Deus é Deus de todas as coisas. Jesus foi capaz, né, de ressuscitar Lázaro, de curar cegos, leprosos, coxos e transformar água em vinho. Mas pra isso Deus quer que a gente faça o nosso possível, pra Ele fazer sobre nós o impossível. E o impossível que Deus tem pra nossa vida é infinitamente mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Às vezes a gente acha que Deus, assim, vai fazer aquele tiquinho que a gente pensa. Ah, eu vou pedir a saúde, vou pedir uma encomenda, né? E Deus pode fazer muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Basta a gente se dedicar, basta a gente crer que Ele é o Deus do impossível. E tê-Lo na nossa vida, nos dedicar a Ele. Porque quando a gente se dedica a Deus, Deus faz infinitamente mais na nossa vida. Quando a gente se desespera, porque todos somos humanos, estamos doentes. Ah, desesperei. Né, sofri um acidente, tô sem encomenda. A gente se desespera, porque vem conta, vem isso, vem aquilo. Mas Deus é capaz de nos dar ideia, a gente, assim, sem saber da onde saiu, surgiu. Já teve momentos na minha vida que eu não tinha dinheiro pra comprar o pão, como diz, pra pagar um talão de água de luz. Mas, de repente, Deus me manda uma encomenda, me manda um amigo, me manda alguma coisa. E aquilo se resolve na minha vida. E é assim na vida de todos nós, e eu creio que é na vida de vocês também. Então, meus amores, ó. Eu espero que essa aulinha de hoje tenha ajudado vocês. Que o Papai do Céu abençoe muito vocês. Que Ele faça na vida de vocês infinitamente mais do que vocês possam imaginar. E na minha também. Então, ó. Compartilhe se foi bom pra vocês. Dê o like. Fale com as amigas. Porque nós estamos aqui pra compartilhar o que é bom pra gente. Se é bom pra mim, vão colocar pra frente. Porque se me ajudou, pode ajudar outra pessoa também. Né? Sejamos abundantes na vida das pessoas. Se a gente não pode fazer de um jeito, a gente... Vamos fazer de outro, ó. Que o Papai do Céu abençoe a todos vocês. Um super beijo no coração. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Né? Que seja um dia maravilhoso e abençoado pra todos. Beijão. E até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus.